O clima era de festa, mas não podemos esquecer que apesar do nome Centro Educacional Patativa do Açaré, esta é uma unidade de internação para menores infratores. São 127 internos, metade deles do interior do Ceará. As famílias vêm de muito longe para visitá-los. É o caso desta dona de casa. Três horas de viagem, chegava aqui, passava só duas horas com ele e ia embora. Eu fico com ele até o fim, não tenho vergonha dele. Luto por ele até o fim da minha vida, a não ser que eu não tenha mais força de falar, de andar, de nada. Com o objetivo de aproximar ainda mais os internos das famílias, o governo do Ceará lançou o Encurtando Distâncias. O projeto prevê para familiares do interior, em lugar de uma, duas visitas por mês, além de parcerias para o transporte dos parentes. Esse projeto, que é um projeto novo, encurtando distância com as famílias do interior. E nós conseguimos, com a secretaria, onde, para trazer pessoas de Sobral, cidades, vizinha Sobral, para a gente trabalhar isso num dia, participando das atividades, cursos que tem na unidade, palestras sobre drogas, filmes, juntamente com o filho dela. Com o projeto, as famílias que ficavam apenas duas horas vão ficar o dia inteiro na unidade e podem participar ainda de oficinas e palestras. Misael não vê a hora de passar o dia inteiro com a mãe. É bom, né? Eu só vou comer, mas só que ela não pode passar o dia todo de comigo, só passa duas horas. É bom para mim, né? Ela está muito alegre, também muito feliz que eu estou aqui, trabalhando aqui, né? Quando eu sair daqui, eu tenho outra vida, uma vida nova, né? Tenho um bom emprego. A aproximação com familiares ajuda na recuperação dos internos. Esse adolescente, ele não se sinta desamparado, abandonado, e um dia ele vai sair, e ele tem que voltar para essa família. Então, assim, a família não está rejeitando, esse acompanhamento tem que ser feito também, porque é uma parceria entre o Estado e a família, ele não pertence ao Estado, ele é daquela família. Mas as famílias não vão passar o dia ocioso. São realizadas oficinas de artesanato, tecelagem, vassouraria e customização. Mas o Centro Educacional mantém ainda outras atividades para os jovens. Em várias unidades nós já temos esse trabalho de aproximação, a questão da qualificação profissional achamos importante nesse processo educativo. Então, nós trabalhamos os jovens pedagogicamente e para o viés profissional na saída da internação.